A executiva estadual do PSDB do Ceará tem o prazer de convidar você para o encontro da região norte. É nesta quinta-feira às seis horas da noite na ABB de Sobral. Presenças do senador Tasso Gereissati, do presidente do PSDB do Ceará, Luiz Pontes, e do ex-deputado estadual, doutor Guimarães, e lideranças regionais. Venha e participe. A executiva estadual do PSDB do Ceará tem o prazer de convidar você para o encontro da região norte. É nesta quinta-feira às seis horas da noite na ABB de Sobral. Presenças do senador Tasso Gereissati, do presidente do PSDB do Ceará, Luiz Pontes, e do ex-deputado estadual, doutor Guimarães, e lideranças regionais. Venha e participe. Tchau.